Resolução da questão de número 11, questão envolvendo matrizes, vamos lá. Sabendo que a e b são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 2. Ele está falando isso aqui logo no enunciado, então a gente vai considerar essa matriz do jeito que ela é, no a e no b. O b está na outra folha, porque como é matriz, eu acho que não vai caber. Então já fiz aqui, o b é assim, tem um pouco de trigonometria aqui. Então vamos lá, o item A fala assim, determine todos os valores de a e b, para os quais a transposta vezes a matriz A é igual a A vezes a matriz A transposta, em que a transposta é a matriz transposta. Ele sempre indica o que é, mas você é que tem que saber. De todas as matrizes que existem, a maioria das questões vestibulares, você tem que saber a transposta e a identidade. Ele nunca fala o que é. Eu já vi caindo questão de matriz simétrica. Ele fala o que é no enunciado. Uma matriz é dita simétrica quando? Aí ele põe, daí a gente já se liga. Aconteceu uma coisa interessante. Na FUVEST caiu uma questão de matrizes, segunda fase. A prova da FUVEST, segunda fase, foi antes dessa prova da Unicamp. E veja bem, se de repente caiu lá uma multiplicação de matrizes, e de repente você fez a prova, ouviu a resolução, e de repente você fala, poxa, eu não me lembro como é que faz essa multiplicação de matrizes e tal. Meu, tem que estudar, você tem que ver vídeo de tudo. Aí depois chega na Unicamp e cai uma questão de multiplicação de matrizes, você não sabe fazer? Você não vai se arrepender? Porque, poxa, tinha uma questão lá que o Val estava explicando. Então, você tem que trabalhar aí todos os vestibulares. Eu vou sempre falar isso, porque eu tenho que tirar da cabeça da galera que quer prestar. Por exemplo, quero o USP, eu quero o FUVEST, só vai ver vídeo de FUVEST. Tá errado, tá estudando errado. Você quer o Unicamp, ah, eu só vou ver vídeo da Unicamp. Não, não é assim que funciona. A matemática tá em tudo, você tem que treinar tudo, beleza? Olha, aqui, tem muita gente que poderia pensar, inclusive eu cheguei a pensar nisso, usar o determinante. O determinante desse produto vai ser o determinante igual a esse produto. O problema é que na hora que você fizer o DET aqui, utilizar o teorema de Binet, que ele fala aqui o DET do produto, a gente pode transformar em DET de A vezes o DET de B, assim, vai dar uma equação igual a outra, não vai ajudar nada. Então tem que ser multiplicação de matrizes mesmo. E quando você for multiplicar, sempre coloque uma e a outra, uma na frente da outra, assim, é mais seguro, tá? Então o vídeo vai passar meio rápido que eu vou só montar aqui com régua pra ficar bonitinho. aí a transposta, linha, vira, coluna, linha, vira, coluna, linha, vira, coluna. A é a própria, 1, 1, A, B. Aqui é A, então 1, 1, olha o número foca, 1, 1, A, B. E aqui é a transposta, linha, vira, coluna, linha, vira, coluna, olha lá. Beleza, agora vamos multiplicar na primeira matriz, vamos pegar linhas, 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 galinha. Opa, aqui linhas, linhas e aqui colunas, hein? Que fica mais fácil pra enxergar esse produto. Quando a gente faz uma 2 por 2 vezes uma 2 por 2, vai dar 2 por 2. Então aqui, já vou montando, ó. Veja, primeira linha com a primeira coluna, vai dar elemento da primeira linha, primeira coluna. Vai ficar 1 e AB, então 1 mais AB. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 1, 1, A vezes B, AB. Então fica também 1 mais AB. Agora, a segunda linha com a primeira coluna, vai dar 1 mais BA. Vai dar mais AB também. E a segunda com a segunda, vai dar 1 mais B quadrado. Vardemar, Vardemar, você não tá vendo que tá ficando tudo igual, Vardemar? Você errou ali, Vardemar. O Vardemar que tá editando, ele deve ter colocado um aviso aí, viu? Eu errei ali, falta de atenção, tá tudo muito igual. Tá vendo aqui, ó, primeira linha com a primeira coluna, é 1 mais A quadrado. Aí, agora sim. Esses rabiscos você pode fazer na prova, não tem problema, pra ele considerar que se faz o rabisco e escreve certo. Eles consideram, quer dizer, eles desconsideram o rabisco. Igual, vamos lá, com calma, Vardemar. Aqui, ó, linha, coluna, linha, coluna. Pegue linhas, 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 galinhas. E aqui você pega colunas. Aí, você vai fazer o 1, 1, 2, né? Porque 1 mais 1. 1 A, então A, 1 B dá B. Então, A mais B. Depois aqui, A mais B também. E por fim, A A dá A quadrado. E B, B dá B quadrado. Então, fica assim. A quadrado mais B quadrado. Fechou? Agora, o primeiro elemento daqui, ó, é igual a esse, tá vendo? Dessa posição é igual dessa posição. Então, você já pode igualar, ó. Aí, percebe que você vai passar o 1 pra lá, você vai tirar o A quadrado igual a 1. Cuidado que você tem duas possibilidades. Pode ser 1 ou pode ser menos 1, certo? Sempre tire duas possibilidades, a não ser na geometria, né? Geometria só tem distâncias, medidas positivas. Aí, não. E agora, vamos ver o que fica mais fácil. Se eu pegar esse cara e igualar a esse, considerando o A igual a 1 e o A igual a menos 1. Aí, a gente consegue tirar alguma coisa, hein? Se for o A igual a 1, aqui vai dar 1 mais B e aqui vai dar 1 mais B. Não vai ajudar. Eu vou usar esse, ó, essa igualdade daqui com essa daqui, tá? Então, põe o A igual a 1 e iguala 1 mais B quadrado é igual... Ih, Vardemar, deu na mesma. Deu na mesma aqui. Então, deixa quieto. Vou deixar um V de verdade, que é uma igualdade verdadeira. Vamos igualar, então, esse cara com esse, que é a mesma coisa que esse com esse, que vai dar igual também. Sabe o que significa isso? Você que está vendo o vídeo, ó. Está vendo aqui A, B, ficou B. 1 mais B. 1 mais B para A igual. Olha lá. Outra igualdade verdadeira. Como está dando verdadeiro aí para as duas e sempre vai dar, porque agora não tem mais nada para a gente igualar, a gente põe qualquer que seja B real. Então, significa que para o A igual a 1, qualquer que seja B vai dar certo. Entendeu? Qualquer que seja. Então, A igual a 1, B real. Agora, para o A igual a menos 1, acho que não vai acontecer isso não. Vamos ver. A gente pode utilizar até aqui, esse cara com esse. Ó, vamos fazer. 1 mais AB é igual a A mais B. Vai, vamos substituir agora, ó. Menos B. E aqui, menos 1 no lugar do A mais B. O B vai para cá, vai dar 2B, percebe? E o menos 1 vai para lá, vai ficar um 2. Então, a gente vai tirar o B igual a 1. Ah, aí deu uma resposta, né? Deu um único valor de B. Não, mas isso aqui é uma resposta, isso aqui é uma resposta, tá? Então, resposta para esse item, ó. A gente pode escrever assim. Quando o A for 1, o B é qualquer. Pode ser assim em português mesmo. Qualquer. E para o A igual a menos 1, o B é igual a 1. Então, fechou. Essa é a resposta para o item A. Vamos para o B em outra folha. Bom, como eu disse, no item B tem um pouquinho de trigonometria. Ainda vale essa matriz. Só que aqui no B ele fala para usar A igual a B igual a 2. Então, aqui vai ser 2 e 2. Vamos substituir. E para fazer isso aqui, tá? O vídeo vai passar rápido que eu vou montar isso aqui, ó. Aí eu montei. Como eu disse, sempre coloque uma matriz a outra. Não vai fazendo direto, não. Senão, erra, tá? Deixa assim. Montou, belezinha. Tá? Não confunda esse azão com número. Esse azão é a matriz. Eu coloquei o K. Não é uma matriz. É um número. Ele disse aqui, ó. Números reais. Então, feito. Agora a gente vai multiplicar essas duas matrizes. E vai multiplicar o número pela matriz. Essa matriz é uma matriz coluna. Ela só tem uma coluna. Tá? Nos cursos de 2019, vai ter aula de matrizes determinantes sistemas lineares. Esse triozinho sempre anda junto. Então, esse triozinho vai estar lá num curso separado. Entende? Sim. Bom, beleza. Aí, multiplica aqui. Ó, cosseno de teta. Primeira linha, primeira coluna. Mais seno de teta. Aí, a primeira linha, primeira coluna, vai dar o elemento da primeira linha, primeira coluna lá. Que é K, cosseno de teta. Vou repetir. Eu fiz linhas, linhas, galinhas aqui com a coluna. Ó, essa linha com essa coluna dá isso. É igual a esse número que vai multiplicar aqui. O número também tem que multiplicar lá. Mas vai aparecer na outra equação, ó. Que fica desse jeito. Concorda? E aqui, um K seno de teta. Um sistema, né? Ah, eu vou fazer até melhor. Pra você entender melhor aí no vídeo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa segunda equação. E vou trabalhá-la aqui, ó. Fico olhando. Eu vou colocar o 2 em evidência. Dentro do parênteses, não vai ficar assim. Olha lá. Aí, ó. Pra você entender melhor, quer ver? O que tá aqui dentro do parênteses agora, é exatamente esse cara. Tá vendo? Então, a gente substitui lá dentro o K cosseno. Aí, fica mais fácil. E aqui é um K seno teta. Agora, é o seguinte, ó. Pra gente passar dividindo aqui e tal, a gente tem que considerar que o K não seja igual a zero, tá? Porque você não pode passar um K dividindo, né? Porque, veja, a gente vai passar essa parte dividindo mesmo. Que ele pediu a tangente. E a tangente de teta é o seno de teta pelo cosseno de teta. Então, se o cosseno estiver aqui embaixo, a gente já tem a tangente, que é o que ele pediu. Logo, pra eu passar dividindo, eu vou considerar primeiro que o K seja diferente de zero. Pro K diferente de zero, quando a gente passar dividindo, vai ficar assim, ó. K seno e o K cosseno. E o K aqui cancela com o K. Então, você tem um seno de teta dividido pelo cosseno de teta igual a 2. Aí, já é uma resposta para esse item D. Porém, todavia, contudo, entretanto, repare que o cara falou possíveis valores. E quando existe a possibilidade de ter um único valor, o cara nem coloca assim no plural. Ele coloca entre parênteses um S. Ó, por exemplo, é valor. Aí, ele coloca um S assim, ó. Entendeu? Tenho outra possibilidade. Eu considerei aqui o K diferente de zero. Agora, se a gente fizer um K igual a zero, veja o que acontece, ó. Aqui não fica zero. Pode usar só a primeira, que se substituir na segunda, vai dar na mesma. Então, aqui é a primeira equação. Ó. É, na primeira equação, igual eu fiz ali, aí você coloca cosseno mais seno igual a zero. Aí, como você quer seno sobre cosseno, vou fazer o seguinte, vou passar o cosseno para lá. Olha lá, fica assim. E passa dividindo agora, ó. Vai ficar menos um aqui, certo? E aí, dá tangente de teta igual a menos um, sendo a segunda possibilidade. Então, a resposta é essa e essa. Aí, montou, belezinha. Tá, beleza? Tá, beleza? Tá, beleza? Obrigado.